Mid-Year Book Freakout Tag, edição 2021. O melhor livro que li até agora em 2021. Na verdade, eu vou dizer um conto e não necessariamente um livro, apesar de ele estar neste livro, e dizer o conto que dá título a este livro. É O Dia Antes da Revolução e outros contos da Ursula Bellwin. O conto é O Dia Antes da Revolução, do qual eu gostei bastante. Para além do gostei bastante, eu adorei o conto. Faz parte de um ciclo muito grande que a autora tem, mas está diretamente relacionado com o livro Os Despejados. Basicamente é como se fosse uma, sobre uma personagem que é relevante para a história, mas eu não quero entrar em detalhes. Eu gostei bastante. Recomendo. Como leitor independente ou relacionado com Os Despejados. 2. O melhor livro de uma série que li até agora. A Torre de Espinhos, da Juliette Marie Allier, The Tower of Thorns. Sim, eu li em inglês, como é habitual, que é o segundo livro da trilogia Blackthorn and Grimm. Foi um prazer regressar à escrita da Juliette Marie Allier, que não é young adult ou para um público mais juvenil. Nota-se claramente na escrita que isto está muito mais ao nível de Seven Waters. Pelo menos eu achei que estava mais e gostei bastante. 3. Um livro que tenha sido publicado deste ano que eu ainda não li, mas quero muito. Ora, vão ser dois. The Bishop from Hell and Other Stories. Faz parte daquela coleção do Monster She Wrote. Este livro, estes contos são da Marjorie Bowen e estes livros são publicados pela Valancourt Books. Estou muito entesiasmada para ler isto. Uma semana não estou com pressa para ler e o outro também é um livro de contos. The Dangers of Smoking in Bed, da Mariana Henriquez. Eu li-se o ano passado, lá há 10 anos. Um livro dela também de contos. Gostei imenso. Agora quero ler tudo. Os livros mais aguardados do segundo semestre de 2021 são alguns que estou muito entesiasmada. Lá está, mais aguardados, não é? Normalmente são livros que a pessoa está entesiasmada para ler. Neste caso, para ler e para ter. The Sister Who Ate Her Brothers and Other Grusome Tales, da Jan Campbell. Super entesiasmada para ler isto porque são contos tradicionais ou contos de fadas de vários países, recontados pela Jan e com algumas ilustrações. Parece-me ser super, super, super fixe. The Woman of Troy, da Pat Parker, que eu já li, já li, quer dizer, não li este livro. Eu li um livro dela este ano também sobre a Guerra de Troia e estou muito curiosa porque The Silence of the Girls, ela consegue passar o que é que é o testemunho das mulheres muito bem do que é que era a Guerra de Troia e eu estou muito entesiasmada para acontecer esta outra história. Os melhores de Troia, é sobre as mulheres de Troia, exatamente. Tersiel and Eleanor, do Garth Nix, é mais um livro da série. A Borsen vai contar uma história para o passado, agora não me recordo como é que se diz, mas pronto. Há um termo para estes livros que contam pedaços das histórias, assim, mais antigas, mas agora não me estou a recordar. Estou muito entesiasmada para ler este porque é sobre os pais de Sabriel. E por último, A Song of Flight, da Juliette Marillier, que vai fechar esta última trilogia que ela tem estado a publicar. Espero que no próximo ano publiquem outro livro dela, mas vou-me preocupar com isso para o próximo ano, quando finalmente tiver a trilogia completa. Entretanto, depois posso ler a trilogia. 5. Livro que mais me decepcionou? Nenhum. Gostei mais de uns livros do que outros, óbvio, mas aqueles que gostei menos não me decepcionaram porque ou não tinha expectativas, ou fiquei na mesma curiosa com os livros, ou, portanto, não houve assim nada que eu dissesse, ih, que desilusão, achava que este livro ia ser isto e não foi. Não, nada disso. O livro que mais me surpreendeu? Foram alguns. Um deles é uma série, vou englobar uma série, que é a série The Guardians, do William Joyce, que foram uma série de livros infantil-juvenis que eu li logo no início do ano, e que foram livros que inspiraram depois o filme de animação, que eu gosto bastante, mas eu conheci primeiro o filme de animação e só depois os livros. Um outro livro foi Um Belo Dia para Morrer e Outras Histórias do meu caro Monteiro, foi realmente um livro que me surpreendeu bastante e que eu gostei bastante de ler. E um outro livro foi um livro de não-ficção que se chama Women and Other Monsters Building a New Mythology, de Jess Zimmerman, que faz uns paralelismos interessantes entre monstros da mitologia grega e as mulheres, nos dias dois. 7. Novo autor favorito, novo para mim, ou não, Garth Nicks. Quer dizer, ele já era mais ou menos um autor favorito, mas solidificou agora ao reler esta série de Lev Horson e para além de ter solidificado fica com vontade de comprar tudo e mais alguma coisa do autor. Ainda não aconteceu, mas não percam para os próximos episódios porque eu também não. 8. Crush mais recente por uma personagem fictícia? Nenhum. Um livro que me fez chorar ou um livro mais triste que li, também não me estou a recordar de nenhum. Um livro que me deixou feliz, não é propriamente um livro feliz, mas eu realmente fico feliz com coisas muito estranhas. 9. O livro é Novo de Tradutor dos Bom Reis e o que me fez ficar feliz foi estar a ler em português e estar a ler um autor português e estar a ter prazer em ler em português, que é coisa que já não acontecia há muito tempo. Outro foi começar a ler esta trilogia da Juliette Morelia, que é Blackthorn and Grimm. O primeiro livro é o Dreamer's Pool, agora não me recordo como é que é em português, mas eles estão traduzidos em português e, efetivamente, foi ótimo regressar à escrita da autora, mas à escrita da autora de uma maneira como deve ser. E não uma versão para jovens americanos, como alguns dos últimos livros que eu li da autora, tinham sido limados por esse público. Para mim é infeliz porque eu acho que a autora consegue abordar temas bastante adultos e que, pronto, é uma pena quando não a deixam escrever com o potencial que ela tem. Doze, o livro mais bonito que comprei ou recebi foram vários. Eu tenho aqui uma pilha fantástica de livros que eu considero bonitos. Alguns não vou mostrar todos, mas vou mostrar um exemplo. A primeira é aqui, The Hound of Baskervilles, do... como é que chama o autor? Arthur Conan Doyle. Porque eu comprei esta classe, todos os livros do Sherlock Holmes da Penguin English Library, porque estas capas são, efetivamente, fantásticas. E se eu já tinha em inglês, o Sherlock Holmes tinha, mas agora a tenho duas vezes. Porquê? Porque, 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 porque sim. Um outro livro, aqui, este. A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson, Através da Suécia, da Selma Lagerlof. Estas edições da sextante são absolutamente fantásticas. E este é um clássico que estou muito curiosa em ler e esta é a versão, pela primeira vez, que está na íntegra traduzida. Que só torna... só me deixa ainda mais curiosa com a coisa. The Invisible Life of Azula Rue, da V. Schwab, que provavelmente vai ser a minha estreia com a autora. Toda esta coleção de livros da British Library, em particular o Tales of the Weird, esta coleção que é com contos de terror. Os exemplos que eu trouxe é o Evil Roots, Killer Tales of the Botanical Gothic e Chill Tiding, Dire Tales of the Christmas Season. Porque eu também tenho uma maratona, projeto, coisa, como lhe queriam chamar, de ler livros ou contos natalícios. Mas, assim, de horror. Este livro fantástico que a Corina me ofereceu, esta preciosidade com quase 100 anos. E este livro que foi um autêntico achado, The Steampunk Bible, do Jeff Andermere e S.J. Chambers, que eu também já falei sobre ele num vídeo de leituras. E a última pergunta desta tag é que livro gostavas ou que precisas de ler até ao final do ano. Assim, eu tenho aquela lista fantástica de 33 livros para ler antes dos 33. Portanto, alguns desses livros, mas quero-me focar também noutras coisas. E por focar noutras coisas, por acaso acho que estes livros estão naquela lista. Primeiro é este, The Invisible Life of Adela Root, que eu quero muito ler. Não sei quando, mas quero muito ler. Um que já está a ser lido e que vai ser lido muito brevemente é o Bartleby, do Herman Melville. E depois quero terminar três livros que eu já comecei a ler e que eu acho que vou gostar bastante deles, mas não sei porque não tenho lido. Summer, da Edith Wharton, White is for Witching, da Ellen Oyemi, que eu comecei a ler o ano passado. The Little Black Book of Stories, da A.S.P. Etica. Eu li o primeiro conto e depois não voltei a ler. Portanto, foram estes. Alguns dos livros que marcaram a minha primeira metade do ano. Alguns livros que chegaram-me cá a casa. Mas, bom, todas as categorias e mais alguma. E vocês, como tem corrido o vosso ano de 2021 em termos de leituras? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.